Música Drogas sintéticas estão passando por uma expansão global sem precedentes. O consumo aumenta na mesma proporção em que a oferta se diversifica. Só no ano passado, cerca de 350 novas substâncias foram identificadas pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. No primeiro passo de hoje, a psiquiatra Fernanda de Paula Ramos fala sobre os riscos do uso deste tipo de droga. Meus amigos, por exemplo, que iam em festas normais comigo, em festas fechadas, balada, agora eles já preferem festa rave, já mais pelo uso de droga sintética. Vai virando um vício. Não sei, não sei, pior que não sei o que é droga sintética. As drogas sintéticas são drogas que são produzidas em laboratório, muitas vezes laboratórios clandestinos, pequenos, de fundo de quintal, e que têm efeitos parecidos com as drogas ilícitas que a gente já conhece há tantos anos, como a cocaína, como maconha, como outras substâncias, LSD, e que têm, a imensa maioria das vezes, essa finalidade de uso como abuso. Não são drogas que são produzidas com alguma finalidade médica. Por ser produzidas num laboratório e ter essa finalidade, uma das questões muito complicadas é que elas são muito mais potentes do que as drogas originais. Então, se acredita que uma droga sintética possa ser até 100 vezes mais potente em termos de efeito, e se é mais intensa em efeito, a gente também espera que seja muito mais intensa em abstinência, em casos graves de intoxicações, de overdose e, eventualmente, até de morte. Então, isso é uma das coisas que mais assusta nas drogas sintéticas. E a outra é o fato de que muitas delas surgiram nos últimos anos, 5 anos, 10 anos, e que a gente ainda não tem muito conhecimento nem exatamente de que tipo de substância que é. Então, a pessoa está consumindo uma substância que não tem ideia alguma de qual que é a substância, que quantidade que tem, que efeitos exatamente que vai ter aquela droga. A droga, eu acho que é o pior meio que alguém pode encontrar de conseguir alguma coisa. Eu acho que ela faz o serviço contrário do que tu espera. O Brasil participou agora, recentemente, em 2014, pela primeira vez, de um levantamento que se chama Global Drug Survey, que é um órgão britânico que fez essa pesquisa, e uma colega de São Paulo, a doutora Clarice Sandi, coordenou a parte do Brasil. Então, foi a primeira vez que a gente teve uma ideia, essa pesquisa era uma pesquisa online, traçou um perfil muito importante de uso de drogas sintéticas e o quanto que isso, sim, está no Brasil. Como, por exemplo, a maconha sintética, que a gente chama vulgarmente, que a gente chama cientificamente de canabinoide sintético, as catinonas sintéticas, que são os sais de banho, uma outra droga que se chama N-Bomi, que é tipo um alucinógeno parecido com o LSD, êxtase, que aí sim, já era uma droga mais antiga, metanfetamina, então drogas aí que também já estavam no mercado há mais tempo, e a gente não tinha muita ideia de como é que estava isso no Brasil. Sim, essas drogas já estão presentes. O Rio Grande do Sul, em especial, infelizmente, é um campeão em vários levantamentos que a gente tem de drogas sintéticas. Então, teve um levantamento que esse, sim, foi representativo da população toda, que foi conduzido pela Escola Paulista de Medicina, que foi o LENAD, que viu, foi em 2012 esse levantamento, mas viu que o Rio Grande do Sul tinha um índice maior de consumo de êxtase do que a média de todo o Brasil. Então, a gente não sabe exatamente os motivos disso, características culturais, proximidades com outros países da América Latina, o que está gerando isso, mas isso é um fato, um fato bastante preocupante. Eu tenho amigos meus que usam drogas sintéticas, como doce, bala, LSD, acontecem em festas reis. O que mais perigosa é a que a pessoa está usando. Por quê? Porque cada uma tem os seus riscos, cada uma pode ter uma situação mais grave de intoxicação, de quadro psíquico, de repercussões na vida da pessoa. Por exemplo, uma pessoa bebe, hoje, toma um porre, pega um carro, dirige e atropela alguém, mata alguém. A outra pessoa está lá usando cocaína dentro da casa dela. O que é mais grave? Ao meu ver, as duas coisas são muito graves, independente de se é uma substância lícita, ilícita, que repercussões que isso está gerando. Existem várias classes e cada classe de droga tem um tipo de efeito esperado. Claro que a gente não conhece ainda todos os efeitos. Então, por exemplo, os canabinoides sintéticos, que é a maconha sintética, tem efeitos muito parecidos com o da maconha. Então, o efeito de relaxamento, primeiro momento, às vezes, de euforia, de uma sensação de bem-estar e, em quadros mais graves, sim, há intoxicações intensas. O ano passado, o maior órgão que estuda drogas nos Estados Unidos, que é o NIDA, fez todo um levantamento e divulgou que alguns estados dos Estados Unidos estavam decretando estado de alerta em função do número de overdoses que estavam acontecendo pelo uso de maconha sintética lá. Outro grupo de drogas que também está dentro dessas muito utilizadas, que são as catinonas sintéticas, os sais de banho, são substâncias estimulantes do sistema nervoso central. Então, quando a gente pensa em estimulante, são substâncias que dão um barato de, como se a gente fosse dizer assim, uma ligadeira na pessoa. Então, são muito usadas até em ambientes de festas, de baladas, para a pessoa ficar mais social e mais agitada e com mais ânimo. É um outro tipo de efeito. As fenetilaminas, que é o N-Bomi, a mídia já divulgou alguns casos. Eu me lembro de um estudante da USP que morreu afogado, tinha usado esse tipo de substância. São substâncias alucinógenas, parecido com o LSD, que a gente já conhece de tantos anos. Então, essas substâncias mexem basicamente nos órgãos dos sentidos. Então, a gente sente as coisas mais intensas, cores e vibrações e sons. E isso também é muito usado e abusado em ambientes de festas, principalmente raves. Muitas dessas drogas sintéticas foram feitas, fabricadas e pensadas com o que eles chamam de legal high. Legal high são drogas que são parecidas com as ilícitas, mas que dão esse barato e que são ainda legalizadas. Não são, foram identificadas pelos órgãos todos de fiscalização. Então, uma das formas da gente poder burlar todas essas fiscalizações é fazer com que elas fiquem parecidas com produtos usuais do dia a dia. Então, tem alguns incensos, que a gente pode pensar que é meramente um incenso e na verdade não. Ali dentro tem uma substância muito tóxica, como, por exemplo, a maconha sintética, o cannabinoide sintético, e um sal de banho, que é igualzinho. A gente olha e parece o produto que a gente vai botar lá, espuma na banheira. E não, é uma substância extremamente tóxica, que pode levar a repercussões muito graves. Os pais, que muitas vezes nunca nem ouviram falar, não tem nem ideia que aquele tipo de produto possa ser um produto tóxico, o mais cruel e grave é que muitos desses produtos vêm escrito não é para consumo humano, então como se fosse realmente uma substância usada para outra finalidade, até fertilizantes de plantas, então outros produtos. E sim, esse produto foi fabricado para ser uma droga de abuso. O que acontece com os órgãos fiscalizadores, como a Anvisa, por exemplo, aqui no Brasil? Ela tem muita dificuldade de conseguir identificar todas essas substâncias muito em função da rapidez com que essas substâncias surgem. De 2009 até 2014, a gente tinha 450 novas substâncias relatadas para esses órgãos. O relatório europeu, a mesma coisa, diz que só no ano de 2014, 101 novas substâncias surgiram. Então como é que um órgão vai conseguir fiscalizar tudo isso e conseguir identificar num primeiro momento essas substâncias, conseguir ver que efeito que tem em cada uma dessas substâncias e depois conseguir colocar na lista das substâncias que a gente chama de proscritas, que são proibidas o uso no Brasil. A gente tem notícias na mídia de que essas substâncias são apreendidas. A polícia acha, por exemplo, que é um comprimido de êxtase, vai lá examinar, vê que não é êxtase, que é uma outra substância que não está ainda nessa lista das substâncias proibidas no Brasil e é obrigada a liberar a pessoa sem penalidade nenhuma em função de que ainda isso não está regulamentado. As drogas sintéticas trouxeram essa novidade. Daqui a pouco o adolescente está dentro do quarto, quietinho, sozinho, com seu computador e pode sim ter acesso a uma droga sintética com efeitos muito tóxicos e muito perigosos. Realmente é muito complicado, inclusive, para as famílias, para os pais conseguirem fiscalizar, uma vez que a internet nos dá esse acesso muito facilitado que o jovem não precisa nem sair de casa e consegue, com alguns cliques, comprar uma substância muito perigosa. O que é o usuário social de drogas? Como saber que uma pessoa faz uso dessas substâncias? As formas de tratamento? Estes são os assuntos da segunda parte do primeiro passo sobre drogas sintéticas. Até lá! Música 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 Música